A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chega no balde e no copo ela deixa ela, sabe o maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chega no balde e no copo ela deixa ela, sabe o maluco vai se apaixonar